A vida desse bebê de apenas 25 dias nas mãos da soldado Natália. A polícia militar foi chamada para atender uma ocorrência de engasgamento com leite na rua Romeu Ceoloto, nos Campos Elíseos, nesta madrugada. Quando chegou no local, encontrou o recém-nascido sem conseguir respirar. Foi aí que a policial realizou a manobra de Heinrich. O Antônio foi levado para o hospital, mas já teve alta médica e está em casa com a avó paterna, a Débora. Eu acordei com ele ranhetando, porque ele não é de chorar. E a hora que eu olhei no berço, eu vi que ele estava com a boca espumando. Aí eu já logo peguei ele e virei ele de bruxo, de barriguinha para baixo, como eles falam para fazer. Mas eu não estava conseguindo, ele começou a ficar vermelho, foi ficando roxinho. Aí nisso eu gritei a minha irmã, que mora do lado aqui da minha casa, ela pegou ele. Enquanto isso eu chamei a polícia, liguei o bombeiro para a polícia. Aí rapidamente eles chegaram. Agora a mãe pode abraçar o filho com tranquilidade. E a avó agradeceu a polícia militar e fez um pedido muito especial. Ela quer reencontrar com a soldado Natália. E só tenho que agradecer a polícia militar, primeiramente a Deus, a polícia militar, que veio o socorro bem rápido. Então assim, eu só tenho que agradecer a Natália, que ela veio, deu o socorro que a gente estava precisando no momento. E toda a equipe que veio, porque eu falo que foram anjos enviados por Deus. Com imagens de Rodrigo Galani e Thaís Murari para o programa do Léo.